E olha gente, a justiça determinou o leilão de bens da ex-tesoureira da Prefeitura de Jales, Érica Carpe de Oliveira, que foram apreendidos durante a Operação Farra do Tesouro. Érica foi presa no ano passado, apontada por ter desviado 5 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com o despacho da Vara Criminal de Jales, todos os bens deverão ser leiloados em no máximo 60 dias. Na mesma decisão que determinou a venda dos bens, a justiça autorizou que seis veículos apreendidos e avaliados em 271 mil reais sejam usados pela Prefeitura de Jales, nas áreas da saúde, educação e assistência social. Érica, o marido, a irmã e o cunhado respondem pelos crimes em liberdade.